UOL Demetro Boa tarde, bem-vindo Secretário Ayudo Paralelamente a essa coletiva está acontecendo aqui em cima, no Tivoli Um encontro de gestores do esporte E lá, entre os palestrantes, agora de pouco de manhã O Mário César Bertoluso, que ele é o executivo de esporte da Prefeitura Ele falou o seguinte A controladoria fez apontamentos bastante graves Sobre convênios firmados com a Secretaria Municipal de Esporte A partir de emendas parlamentares, principalmente de vereadores do PRB A maior incidência é de orçamento acima do preço de mercado Orçamento prazo lento Empresas fantasmas e relação familiar E isso foi apontado em convênios firmados no final do ano passado Esse relatório estava pronto em março O Pedro, da CBN, chegou a noticiar E o controlador depois disso foi demitido Até hoje esse relatório não foi publicado na gestão municipal Porém, novos convênios foram firmados agora no final do ano Com as empresas, com as entidades que eram fraudulentas Paralelamente a isso, na SELG Por exemplo, o presidente da Confederação de Atletismo Ele teve que renunciar E outros dirigentes estão sendo muito pressionados Por fraudes na SELG E durante a gestão do PRB, boa parte disso na SELG Então eu queria perguntar pro senhor governador e pro futuro secretário Como que a gente tem a confiança de que esses processos vão ser corrigidos Processos fraudulentos que continuam acontecendo na SEM Com entidades que a controladoria apontou irregularidades no ano passado Estão fazendo convênio pro evento que aconteceu ontem E como que a SELG vai corrigir isso Sendo que muitos dos apontamentos feitos que estão sendo investigados pelo GAECO São da gestão do PRB na secretaria Bom, Demeto, primeiro Não há partilha política aqui Todos sabem disso E nenhum partido aqui é dono de rigorosamente nada E eu estou falando isso aqui diante de presidentes de partidos que estão aqui presentes E deputados estaduais e federais Nenhum, absolutamente nenhum É gestão profissionalizada, gestão focada E os que não cumprirem o seu dever adequadamente serão substituídos Simples assim, direto e reto Em relação à Prefeitura Municipal de São Paulo Evidentemente que responde por ela o seu secretário E os membros da administração municipal Até onde sei, há investigação Não há ainda conclusão E o fato de investigar não significa que aqueles investigados sejam condenados É preciso ter muito cuidado, sobretudo nos últimos meses Com colocações dessa natureza De um investigado não ser colocado como transitado em julgado No âmbito do Estado É transparência absoluta em todos os processos Diferentemente do município O foco prioritário do Estado Está na educação O apoio e o trabalho Que será feito em conjunto pela Secretaria de Esportes Com a Secretaria da Educação Cujindicação é do ministro Gosseli Que vai ocupar oficialmente a partir do dia 1º de janeiro O esporte de performance São Paulo já tem o maior número de atletas olímpicos do país Por força das suas atividades Das suas performances Nas respectivas modalidades Vindo de instituições públicas e privadas Os clubes, associações privadas e associações públicas Então o esporte de performance também será muito incentivado pelo Estado Sobretudo ao melhorar a condição de treinamento e a condição física das áreas de treinamento E também os convênios internacionais para que em cada modalidade possamos ter os melhores técnicos e os melhores especialistas Terceiro, a ação coordenada que a Secretaria terá com a Secretaria para as Pessoas com Deficiência Deputada Célia Leão Onde São Paulo também tem os melhores quadros Os melhores atletas Os mais medalhados na última Paralimpíada E o melhor centro paralímpico da América Latina Localizado aqui em São Paulo Na saída da cidade junto à Rodovia dos Imigrantes A atividade de lazer, ela tem um fator menor no Estado Ela é muito municipalizada Onde representa uma base dos convênios que você mencionou há pouco E todo cuidado, todo zelo, toda a transparência para qualquer tipo de convênio Seja para a área do esporte, seja para a área do lazer, seja para o que for Na última sexta-feira, na reunião com os secretários Deixei bem claro, eficiência, procedimento e transparência Aqueles que não cumprirem o seu dever de forma adequada Dependendo da gravidade, serão trocados Se o assunto for de outra área, eles terão a obrigação de promover a mudança E resgatar o caminho certo E na sequência também os próprios executivos ou gestores Ou quem for, também será passível de troca Volto a repetir, para finalizar antes de passar para o Ailton Que na nossa gestão não há nenhuma partidarização Nenhuma partilha de ordem política E volto a repetir aqui para vocês E para os integrantes aqui do mundo político que nos servam neste momento Palavra de governador Perfeitamente Boa tarde a todos